Estamos de volta para falar de uma situação que mexe diretamente no nosso bolso, o preço do combustível. O detalhe é que em várias cidades da região, agora à tarde, um novo reajuste deve começar a valer. Então vamos ver como é que estão os valores encontrados nas principais cidades da nossa região até o momento. A gente separou alguns valores para vocês aqui no telão. Olha só, quem mora em Araçatuba está pagando até o momento R$ 4,39 o litro da gasolina. Já quem abastece o veículo em Presidente Prudente está encontrando o preço por R$ 4,19 o litro. E já para quem é de São José do Rio Preto, abasteceu o carro também, está meio salgadinho, parecido com o Araçatuba, está pagando R$ 4,39. Mas ressaltando que esses são os valores de agora, a partir da tarde, como eu disse, você consumidor tem que preparar o bolso porque esses números vão subir. Então a dica é tentar encontrar um posto mais confiável, de repente que você está acostumado e com preço um pouquinho mais abaixo. Olha só, e essa variação está ligada ao anúncio do aumento do preço da gasolina nas refinarias feito pela Petrobras recentemente, viu pessoal? Mas o que de fato os consumidores têm reclamado bastante é da oscilação de valores praticados aqui na nossa região. E a pergunta adiante dessa situação é como estabelecimentos podem praticar preços tão diferentes para o mesmo produto? Eu fui atrás de respostas. Nas refinarias de todo o país, o preço de alguns combustíveis já está diferente. Isso porque a Petrobras anunciou recentemente um novo reajuste. O valor do diesel teve uma redução de 0,17% e o da gasolina aumentou 0,45%. Nas bombas, os consumidores não estão nada satisfeitos com o que estão encontrando. Tem diferença em cada estado e tem um preço, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas existe diferença, 10 a 15, até mais, às vezes até 20 centavos. E pesa no bolso? Ah, com certeza, né? Pesa bastante. Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo comprova essa realidade. Em todo o estado de São Paulo, a diferença entre o valor mínimo e o máximo do litro da gasolina nas últimas semanas chega a R$ 1,50. Já em cidades das regiões oeste e noroeste do estado, como Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, a média de oscilação no litro do combustível foi de R$ 0,50. Em relação ao etanol no estado de São Paulo, a variação entre o preço mínimo e o máximo foi de R$ 1,50. E nos três principais municípios do oeste, noroeste e paulista, foi superior a R$ 0,30. Nós vemos que o preço de custo do produto, ele não tem condições de você fazer um preço próximo ao de custo, porque os postos de gasolina têm as suas despesas. Então, quando você for num posto de combustível, que você não tem uma fidelidade com ele, tome cuidado. Você pode estar tendo problema de produto com sonegação fiscal e, ao mesmo tempo, um produto que a qualidade pode ser duvidosa. Para os motoristas que dão preferência aos preços mais em conta para encher o tanque, fica o alerta. Às vezes, o mais barato pode sair caro. Você completa o tanque do seu carro, verifica quantos litros foi nesse tanque e quantos quilômetros ele rodou. Você divide e você vai achar o preço do quilômetro rodado. Então, não vá por placa de preço o mais barato, vai sim pela qualidade do produto que te dá maior rendimento no seu carro. Exatamente. Tem que ficar atento porque contribuir de uma maneira ou de outra, ou até indiretamente com esse tipo de crime, sonegação de imposto e tudo mais, não é legal, né, gente? Então, fique bem atento.